Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina Vaidosa e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com esse produtinho aqui da Inoar, que é da linha Cicatrifios. Eu espero muito que vocês gostem. Então gente, já no comecinho desse vídeo, já deixa seu gostei pra mim, tá bom? E se inscreve no canal, se por acaso você ainda não é inscrito, o que você tá fazendo? Já se inscreve no canal e vem fazer parte desse grupo de pessoas maravilhosas e vem fortalecer a nossa família. Então gente, esse produtinho aqui eu ganhei de brinde, né? Quem assistiu o meu vídeo de comprinhas na beleza na web, viu que eu ganhei essa rampolinha de brinde, gente. Isso aqui é um potinho de ouro. Já falo pra vocês que isso aqui é maravilhoso. Eu vou passar um tequizinho pra vocês aí. Eu usando esse produto eu não usei hoje, né? Meu cabelo eu não usei hoje, eu usei ele a semana passada e eu vou passar um tequizinho pra vocês. O resultado eu passando no meu cabelo e o resultado que deu no meu cabelo. Então gente, assim que é meu cabelo natural... Natural não, né? Eu vou lavar ele pra vocês verem como que ele fica natural. Vou lavar com esse shampoo da Inoar, shampoo suave, que é daquele Thermoliz. Em seguida eu vou aplicar a ampoula. E eu vou usar como condicionador esse também da Inoar, da linha Thermoliz. E o finalizador que eu vou usar no meu cabelo é esse da Cadivel, que é o Liso Mágico, que tem resenha no canal, você pode conferir. Todos esses produtos a maioria tem resenha aqui no canal, gente, você pode conferir, tá bom? Agora vamos lá lavar esse cabelo. Agora eu tô aplicando a ampoulinha no meu cabelo. E assim que ficou o resultado, gente. Depois que eu fiz todo esse processo de lavagem, de ir aplicando a ampoula e condicionando o meu cabelo. Olha o brilho desse cabelo, gente. Eu nem apliquei o finalizador ainda. Estou apaixonada. Tá muito lindo esse cabelo. E assim, gente, que ficou o resultado final do meu cabelo. Com essa ampoula, olha o brilho, a maciez, controle de volume. Nossa, muito boa essa máscara, maravilhosa. Então, gente, o que que promete isso aqui? Inoar Cicatrifios. Prolonga os efeitos do seu tratamento. Super ampoula, três doses em uma. Mas isso aqui dura bastante, ó. Tem 45ml. Eu já usei muito, já usei. Eu já usei bastante, ó. Ainda tá pouco menos da metade, mas eu já usei bastante. Isso aqui vai dar pra usar mais umas três vezes. E olha que meu cabelo tá comprido, viu? Ela rende muito. Com certeza eu vou comprar isso aqui, gente. É da plástica... Ela é da linha da plástica capilar pós-química. O que que promete? Blindagem dos fios. Controle de quebra. Que é excelente isso. Brilho extremo. Então, prolonga a cor, reduz o volume, manutenção do tratamento que vocês estão fazendo, que você vem a fazer, renovação e hidratação. Cabelos disciplinados, sete dias por semana. Sete dias na semana. Gente, isso aqui é tudo verdade. Só vi verdade isso aqui. Esse aqui foi um dos produtos mais, mais incríveis que eu já usei na minha vida, nos meus cabelos. Sério. De coração, isso aqui, se você comprar, você não vai se arrepender. Fala aqui. Minimizar danos e prolongar os benefícios. Estes são os dois maiores recursos que você deve buscar logo após suplementar seu cabelo a qualquer tipo de química. Então, foi esse vídeo rapidinho aqui, gente, que eu quis vir compartilhar com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha partilha, desse produtinho incrível aqui da Inoar. Se você já usou esse produto, comenta aqui embaixo pra mim qual foi a experiência de vocês, pra que a gente possa compartilhar aqui as nossas experiências e ajudar outras pessoas também. E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.